Ah, é muito mais! Olha nós ali! É como achou! O coração espalhado, sofrendo outra vez Dá um porcelado, agora só não sei E quem vai se referir? Quem morre nesse amor? É, não é? E fazendo em conta aquele que errou Que nada acabou Então nessa outra vez Passando uma borracha Vem, sabe aí! Remédio pra desprezar Aos corações de mim Chora todo casal que se ama E a força está resolvido É a cura dos apaixonados Estão com amor e o perigo Todinho em quadros separados Sofrendo com o tempo perdido Aos corações de mim Aos corações de mim